Deixo aqui para vocês a observação de alguns pontos localizados, inseridos, começando com o baço 9, estimulação um pouco mais agressiva para eliminação de umidade em ambos os lados da perna, ou em ambas as pernas, seguindo com estômago 40 para a dissolução do fleuma. Nesse caso, perceba que busquei, estimulei, como fiz a localização? Ápice do maléolo externo, olho externo do joelho, metade do caminho. Mas, nesse caso, perceba que não ficou tão bom, porque eu estimulo, estimulo, não tem reação. Então, observa a localização do ponto, está um pouquinho mais lateral, só trago ele um pouquinho mais para perto e o agulhamento fica um tanto melhor. Nessa perna vai ficar mais fácil de observar. Em meio do caminho, dobro da distância de estômago 36, nós temos estômago 40. Continuando com o agulhamento de baço 6, vamos lá, acabei de apresentar para vocês, né? 3, 1, acima do ápice do maléolo interno, posterior ao osso, temos baço 6. Para finalizar, agulhamento de baço 4, lá no pé, cabeça proximal, distal, a cabeça ou a base proximal do primeiro metatarso.